Música Certo dia um jovem muito rico Para Jesus ele então perguntou O que farei pra ter a vida eterna Então Jesus pra ele assim falou Não matarás e nem adultério Que você cometerá Olhe teu pai e a tua mãe Falso testemunhos você nunca dirá Respondendo jovem para ele Tudo isso eu tenho guardado Desde a minha mocidade Coisas nenhuma eu fiz de errado Então Jesus disse para o jovem A pior parte que nenhum rico quer ouvir Então vem diz tudo o que tens Reparte os pobres e venha me seguir Então Jesus disse para o jovem A pior parte que nenhum rico quer ouvir Então vem diz tudo o que tens Reparte os pobres e venha me seguir E ouvindo jovem estas palavras Muita tristeza ele então sentiu Pois era muitas suas pobriedades E sem demora dali ele saiu Muitas pessoas estão enganadas Pensando ter tudo nas mãos Se não tens Cristo em sua vida Alguém na terra Tu levais a vida em vão Saibais que Jesus é o nosso rei Porque só nele A paz e salvação Amém